e sejam bem-vindos aqui ao nosso canal muito obrigado pela sua visita estamos nesse vídeo aqui consegui de tema ele pensa em mim ele vai me procurar nesses sete dias então vamos lá muita energia positiva o que ele pensa se você é novo canal se pudesse escrever te agradeço de todo o coração aí viu então muita energia positiva que os aços sempre tá das boas notícias para vocês aqui ele pensa em mim ele vai voltar para mim nesses sete dias a carta do jardim carta dos pássaros carta da mulher carta dos ratos ea carta das nuvens bom ele pensa em você com certeza viu a carta do jardim né ela fala luz proteção divina né então assim ele pensa muito você o que ele sente para você é do fundo da alma e do coração dele viu né tanto que aqui ó ele descobriu que realmente você é uma pessoa importante na vida dele mais do que o amor é uma pessoa parceira uma amiga né a carta dos pássaros fala isso né e ele pensa em você com certeza o que saiu a carta da mulher né ele admira você não só né pelo que ele te ama a sua personalidade seu jeito de ser que admira então houve talvez uma desavença aí na vida de vocês né talvez a carta dos ratos aqui ó eles têm pessoas próximas aí de alguma forma ele deixou interferir nesse relacionamento de vocês né carta dos ratos fala isso pessoas tentando roubar energia de vocês aí do casal né mas o importante que ele descobriu talvez foi um lado infantil dele né essa briga essa coisa tanto que saiu aqui a carta das nuvens né ela fala de confusão mental ele pensou que você não tava demonstrando muito interesse por ele né que a carta das nuvens fala isso né mas toda nova passageira e agora despertou né de verdade ele quer vai voltar para você e vai pedir volta nesses sete dias aí na sua vida viu porque descobriu realmente que te ama e que ele te quer de verdade então ele pensa em mim ele vai voltar para mim nesses sete dias pensa sim pensa com muito amor muita felicidade e ele vai voltar para você nesses sete dias porque ele descobriu que o amor e que te ama de verdade então feliz amor feliz 2020 para vocês